Ele veio ao mundo de forma sobrenatural Veio fazer a vontade do Pai Trouxe ao mundo esperança e amor A muitos Ele curou, muitos milagres Ele realizou Ele é o caminho, a verdade e a vida O ferro perfeito habitou entre nós Os dois caminhos que trazem a paz Tudo Ele nos ensinou, dos nossos olhos a cegueira tirou Minha vida está nas mãos do Cordeiro de Deus Minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus A Ele foi dado o poder sobre o céu e a terra A Ele seja todo louvor A Ele seja todo nosso amor Nosso destino era morrer numa cruz Sacrifício vivo, chamado Jesus O Calvário entregou sua vida por nós Foi ali que Ele muito sofreu Foi por nós Foi por nós que o Seu sangue verteu Mas a morte Mas a morte não prevaleceu Não E ao terceiro dia ressuscitou A direita do Pai A direita do Pai O Seu trono está Do pecado Do pecado nos libertou Foi pela cruz que Ele nos salvou Minha vida está nas mãos do Cordeiro de Deus Minha vida está nas mãos do Cordeiro de Deus Minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus A Ele foi dado o poder sobre o céu e a terra A Ele seja todo louvor A Ele seja todo nosso amor Minha vida está nas mãos do Cordeiro de Deus Minha vida está nas mãos do Cordeiro de Deus Minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus A Ele foi dado o poder sobre o céu e a terra Minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus A Ele foi dado o poder sobre o céu e a terra A Ele A Ele seja nosso louvor A Ele seja o nosso amor Jesus A Ele seja o nosso amor